E aí galera, sou o João Felipe, comprei uma skin aqui na Popark Skins, olha como ficou, ficou muito da hora, o tipo pra caralho o produto desse cara, aconselho todo mundo que for querer comprar, que vocês dão uma olhada no controle, ficou muito da hora, ficou muito bom, valeu Popark Skins.